Olha, Feirão de Empregos vai reunir 86 empresas amanhã aqui em Goiânia e o Gabriel Almeida vem ao vivo com a gente para contar como que vai ser esse feirão, hein, Gabriel? Pois é, Manu, serão mais de 7 mil vagas disponíveis para qualquer pessoa. Tem vaga para estagiário, tem vaga para curso técnico, enfim, serão mais de 7 mil vagas. O pessoal não precisa se preocupar porque amanhã aqui também vão acontecer palestras e uma dessas palestras é justamente sobre como fazer um currículo. Nós vamos conversar aqui agora ao vivo com o Rafael Mendes, que é o organizador. Eu queria te perguntar que horário vai começar, onde é que vai acontecer, essas pessoas podem chegar a partir de que horário. Bom dia, Rafael. Bom dia, tudo bem? O nosso evento, a oitava edição do Conecter RH será aqui no Teatro Fáculo de Campos. Amanhã, a partir de 8 horas até as 11 horas. Importante trazer o currículo já preenchido e impresso, mas quem não tiver essa oportunidade, não conseguir imprimir, não tem problema, né? Quem não tiver condições de imprimir, traz uma agenda, um caderninho, anota o e-mail das empresas, os sites, não deixa de perder a oportunidade por não ter o currículo impresso. E essas vagas são para quais cursos? Estagiário, curso médio, técnico, superior, tem vaga para todo tipo de cursos aqui, né? Temos vaga de jovem aprendiz, primeiro emprego, mais de 12 mil vagas de estágio de todos os cursos, empregos operacionais, as maiores redes de atacado, lojas estão no evento, indústrias, confecção, área de tecnologia, todo tipo de vaga, desde assistente, menor aprendiz até gestão. E olha, nós vamos começar aqui agora ao vivo também com o Lelis, ele está aqui comigo, ele é o representante de uma das empresas que vai participar aqui amanhã. Quais vagas vocês vão estar oferecendo? Bom dia. Bom dia, a gente terá vagas para a área operacional na nossa rede de varejo, teremos também vagas para a área administrativa, teremos vagas para todas as áreas, até porque as pessoas que estiverem conosco aqui no evento vai estar no nosso banco de candidatos, e esse banco de candidatos a gente estará usando não só para as vagas que estão abertas agora, mas as vagas que virão. Serão mais ou menos, quantas vagas, eu acho que eu já perguntei, mas é importante a gente frisar isso para quem está em casa. É, todo o evento aí, como o Rafael colocou, serão mais de 7 mil vagas, a nossa empresa em específico teremos aí quase 100 vagas para oferecer ao público. Diretas, pessoas que já vão ser contratadas, são quantas? Nós temos mais de 60 vagas imediatas. E o restante para cadastro reserva? Para cadastro reserva, exatamente. E essa iniciativa, ela sempre nos ajuda, enquanto empresa, a encontrar esses candidatos, né? Nós temos em Goiás aí uma situação de muitas vagas e poucos candidatos. Então, esses eventos nos ajudam muito a encontrar esses candidatos. Obrigado, Lely, você está aqui com a gente ao vivo também, o Rafael. Amanhã, então, você que está acompanhando, pode vir aqui, a gente vai repetir o endereço e o horário, pode ficar tranquilo. Já tenta imprimir o número de currículos, pode imprimir mais de 70, porque serão mais de 80 empresas que estarão aqui, né? E você que não conseguir imprimir, não tem problema, como a gente disse inicialmente, você pode vir aqui, porque vai ter uma palestra específica para te ajudar a preencher esse currículo. Vamos reforçar o horário e o local, hein, Rafael? Teatro Fácula e o NIC Campos. Fica aqui na Perimental, no setor Coimbra, 8 horas até as 11 horas. Então, o convite está feito. Agora é só você levantar amanhã cedinho, se arrumar e vir para cá. Mano, é com você. Obrigada, Gabriel. Convite feito, então, para todas as pessoas. Amanhã, então, é essa oportunidade na Praça Cifre. Em Goiânia, perdão, eu estou aqui falando na Praça Cifre, porque na Praça Cifre também tem evento amanhã, tá bom? Também tem oportunidade. Mas amanhã tem mais de 7 mil vagas sendo oferecidas, então, neste evento.